Olá, amigos do canal! Meu nome é Wallace Dario. Hoje estou mostrando para vocês o campo harmônico de Fá. Se você vai tocar uma música e encontrou a tonalidade dela, ela está em Fá, são esses acordes que você vai usar em 90% das músicas. O campo harmônico é para facilitar. Você não vai ter que procurar entre milhares de acordes para quando você for tocar de ouvido. Normalmente vai ficar aqui, nesses sete acordes. Então está aí para facilitar, para ficar um material bom para você. O campo harmônico de Fá. Esse slide foi estendido pelo Davidson. O Davidson fez, ficou muito legal. O Davidson Rodrigo nos autorizou a estar compartilhando aqui no canal. Então se você gostou desse vídeo, e o veio da sua ajuda. E aí E aí E aí 22 2 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto